E quem gosta duro, nego, bota a Luzinha pra cima e brilha na mão Joga a Luzinha, joga a Luzinha, joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro É o grupo que a Manigão, saco de marido e dá com um dos beijos É o grupo que a Manigão, saco de marido e dá com um dos beijos